Olá pessoal, estou eu aqui fazer um vídeo para vocês, para mostrar para vocês, para falar para vocês dessa espécie de cacto aqui da Opuntia, olha o tamanho dela, ela está bem grandona, acontece o seguinte pessoal, ela estava nesse vasinho, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ela estava nesse vaso aqui, deixa eu tirar essa, estava nesse vasinho aqui, pequenininho, e olha o quantinho que ele cresceu, entendeu, então há necessidade de plantar em um outro vaso maior, acho que eu vou plantar nesse aqui, nesse vasão maior aqui, vai estar nesse vaso que é bem maior, né, então o que eu quero falar para vocês, essa espécie aqui é uma Leucotricha, é uma Opuntia, ela dá uma olhada aqui bonita, porque é diferenciada, né, ela é originária do México, América Central, América do Norte, o México não fica na América Central, o México fica na América do Norte, só que o México faz parte da América Latina, devido à língua espanhola, né, a língua é, falando aqui em geografia, já em língua, é, América Latina, o México faz parte também da América Latina, devido à linguagem, mas na verdade no continente, o México faz parte da América do Norte, com os Estados Unidos e Canadá, ele põe outros países lá também, lá, outras ilhas que tem lá, mas não é o caso, né pessoal, só para, e geralmente na América do Norte, ali, Estados Unidos, na parte de Texas, ali, Califórnia, enfim, o que faz, o estado que faz divisa com o México, há muita variedade, há uma diversidade de cactos, de espécies diferentes, então, ali tem muita espécie, principalmente esse aqui que é o Leucotricha, e também esse outro aqui também que é o Pelifera, tá entendendo, também originário de lá também, enfim, ali é muito, ali é a terra dos cactos, entendeu, interessante, né, mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que eu fui fazer a, eu fui retirar ele para pôr nesse, naquele vaso maior que eu não vou pôr, ele quebrou aqui, pessoal, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês, ele acabou caindo aqui, olha aqui, olha que dó, estava tão bonito, estava lindo, olha, quebrou bem aqui, dá uma olhada para vocês verem, acho que dá para vocês verem aí, olha aqui, então, o que eu vou fazer, eu vou tirar isso aqui, eu vou fazer muda, isso aqui, vou cortar ele, eu vou fazer muda, é muito grande demais, é ruim de pegar ele, só que esse espinho aqui também não machuca não, ele é um tipo de um pelo, na verdade não é um espinho, é um pelo isso aqui, tá entendendo, já pegou, aqui tem espinho sim, ele é um pelo, mas é um pelão, eu vou tirar isso aqui, para me mostrar para vocês, como é que eu tiro isso aqui, vou pôr aqui, perigoso demais, estou colocando a mão aqui, mas é complicado, viu, muito bonito, viu, é uma espécie diferenciada, pôr no jornal aqui, isso aqui eu vou tirar fora, faz isso aqui, pode, pode usar pegador também, viu, protege a mão, viu, eles tem uns espinhos, mas na verdade não é bem, aquilo, o Durkazamputia, eles tem uns pelinhos que ele gruda, é ruim demais, ele para tirar, aí, já tirei essa muda aqui, aí agora eu vou, pegando aqui, entendeu, né, agora isso aqui eu vou tirar também, essa aqui vai ter que sair fora também, esse aqui, está caído, entendeu, só lembrando, passa um álcool aqui, viu, na tesoura, entendeu, olha aqui, olha só, essa aqui, ó, agora, esquece aqui, deixa isso aqui 30 dias, secando, para depois plantar, ele tem, então vou deixar reservado, junto com esse aqui também, olha, tem três mudas, não, é duas mudas só, na verdade é três mudas, porque essa aqui eu vou deixar, daí essa aqui é separado, só plantar aquele raiz, olha que bonito, olha que lindo, os pelão dele vai crescendo, mais ficando peludão, está entendendo, peludão, está entendendo, isso aqui eu vou deixar reservado aqui, entendeu, deixar guardado aqui, agora isso aqui, ó, aí agora é só plantar, na verdade aqui dá para tirar também, outra muda, mas eu vou, não vou mexer não, vou deixar quieto, deixar quieto, não dá para mexer aqui não, porque aqui está o tronco meio, ele brotar, brota, mas dá para tirar, a judiação de ter quebrado, eu vou deixar assim mesmo, daí eu vou, eu acredito que vai nascer muda aqui, olha, vai sair aqui do lado agora, aqui, olha, ele vai para cima aqui, está entendendo, só que ele ficou penso agora, né, Então, daí eu vou, eu vou deixar ele assim mesmo, vou plantar ele assim mesmo, entendeu, olha, Então, olha a diferença dos dois, esse aqui é o Pelifera, e esse outro aqui, ó, esse aqui é o Leocotricha, está entendendo, são duas espécies diferentes, olha só, são duas espécies diferentes, que, 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 que orna no jardim, muito bonito esses cactos, esses cactos não, não encontra fácil também não, geralmente são cactos assim que, é, que tem muito no, 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 para colecionador, entendeu, a gente não vê plantado, principalmente aqui na minha região eu não vejo, esse tipo de cacto plantado assim, nas quebradas, o que eu vejo mesmo é a outra espécie lá, é uma punta brava, aquele, aquele comunzinho, que lá a gente vê, mas esse aqui não, entendeu pessoal, agora eu vou plantar, e é isso aí pessoal, o vídeo é só esse, abraço a todos.